Em muitos casos, a microcefalia severamente afeta o futuro do filho. Eu não sei o que essa microcefalia ainda vai causar nele, porque eu não sei se o cérebro dele ainda pode crescer um pouquinho ou vai permanecer nesses 41 centímetros e meio, entendeu? Então, eu falo que a gente tem que matar um leão por dia. Hoje, a microcefalia não tem tratamento ou cura. Então, assim, é tudo na prevenção, porque depois que está a microcefalia, não tem o que fazer. O tratamento é fazer terapias, né? Não tem o que fazer. Tudo vem na prevenção.